Não é de hoje que o aroma das flores é usado na produção de perfumes. Mas não é só pelo cheiro que podemos apreciar esse presente da natureza. Elas ainda podem ser usadas como ingredientes para o preparo de alimentos. Não acredita? Então confere só a reportagem do Carlos Faé. A gente está acostumado a admirar toda essa beleza. Queremos elas por perto, principalmente pela alegria das cores e o aroma que tem. Mas não é só pelo olfato ou pela visão que nós podemos apreciar as flores. Cereja, creme, doce de leite e rosas. Nessa sorveteria, é no meio de sorvetes conhecidos que a essência das flores marca a presença. E assim, um pedacinho da primavera encontra espaço entre sabores que nunca saem de estação. A gente está com três sabores novos, né? Que é o de bisco, lavanda e de rosas. São flores comestíveis, né? A gente quer proporcionar aos nossos clientes uma experiência única, gustativa. Ele vai sentir primeiro o perfume das flores e depois o gosto, né? O sabor das flores na boca, né? E para que todas as características do ingrediente sejam preservadas, tudo aqui é feito à moda antiga. A máquina, que dá forma ao creme, já tem mais de 50 anos de uso. E até hoje, não deixa a desejar. A gente conta com duas máquinas, né? Que ela incorpora ar mecanicamente. Então, assim, para a gente ter um sorvete bem, bem artesanal. Basicamente é isso. O chá, açúcar e a goma. E põe na máquina para gelar e daí já sai o sorvete pronto, gostoso, refrescante. Depois disso, é só aproveitar. Pessoal, você aí de casa pôde conferir quanta técnica está envolvida para a produção desses sorvetes. Nós já estamos com eles servidos aqui. Nós temos o sorvete de hibisco, de rosas e de lavanda. E eu estou acompanhado para provar esse sorvete, que é um sorvete bem diferente. Está aqui a Ana, a Ingrid e a Luísa. Vocês estão preparadas para provar esse sorvete diferente? Sim. E tudo começa, a degustação começa já com olfato. Porque tem um perfume bem diferente. Vocês sentiram o cheiro do sorvete de vocês? Cheirinho de flor. Legal, gente, né? Então vamos começar pelo mais suave, o sorvete de rosas. Cheirinho de rosa mesmo, né? Parece um perfume. Legal. Bem gostoso. O que você achou? Muito bom. Muito suave, né? Lavanda agora? Lavanda também. Muito suave, né? Não dá para imaginar que tem esse sabor, não. Quando a gente sente o perfume de uma flor dessas, a gente não imagina. E agora hibisco, né? Esse é mais cítrico. Gostoso, né? Muito bom. O que você achou, Luísa? Muito. Muito gostoso? Muito aprovado. Vocês aprovaram também, gente? Muito aprovado. Muito gostoso. Então fica o convite para o pessoal de casa conhecer a oficina do sorvete, quem não conhece, né? É uma sorveteria tradicional aqui em Foz do Iguaçu. E nessa época, estão servindo esse sorvete aqui de flores. Muito gostoso. O cheiro é ótimo. Já começa pelo cheiro, né? E a gente vai ficando por aqui, viu, Lalinha? A gente vai terminar o sorvete. Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Tchau.